Que momento maluco que estamos passando! Momento esse que nos mostra o quão pequeno esse nosso mundo é. O quão necessário é a nossa união e empatia pelo outro. E o quão importante é não aceitarmos o papel de vítima. O que vai acontecer, já sabemos, pois já está acontecendo. Não adianta só ficarmos apagando fogo. Sabemos mais que nunca que não temos o controle da situação, mas que temos que fazer o possível para agregar de alguma maneira. A GVA realmente acredita no poder da informação e na produtividade que pode e deve ser aplicada de várias formas. Nossas plataformas já são utilizadas no nosso dia a dia e agora estará com uma agenda ainda maior e mais completa. Contaremos com a participação de muitos parceiros para que possamos fazer a diferença de uma maneira positiva e super adequada à situação atual. Convitamos a todos da indústria a se juntar a nós. Sairemos dessa crise bem mais preparados se trabalharmos juntos. Se inscreva no nosso canal e acompanhe nossos webinars.